E aí pessoal, tudo bem? Eu tô aqui na comunidade do Daraquá, né? E participei de uma experiência muito legal aqui de como é que o pessoal pega os peixes ornamentais do Rio Negro. Principalmente cardinal, rodóstomo, também bodoceda. E aí eu tô com a maior especialista aqui, da Ana Suzete, né? Muito obrigado por receber a gente. Você pode falar, pessoal, qual é a forma que vocês coletam os peixes? Quais são os principais jeitos? A gente coleta o peixe com o kakuri, o rapixê, né? O kakuri, a gente põe o kakuri, conforme a correnteza, a gente põe o kakuri. Onde a gente vê o peixe, a gente põe o kakuri, ajeita, tem o kakuri, aí depois pega uma isca, né? Se quiser meter no pauzinho médio, se não, só põe aqui dentro, põe aqui dentro, aí pega um pauzinho que é pra pôr aqui na boca, né? Que é pro poder o cardinal entrar. E o rapixê é assim, você... Então isso aqui é uma armadilha, né? É tipo um covo. Aí os cardinais entram por aqui, por causa do cheiro do pitiu, da carne, né? Do peixe. Tá, aí você só vem e coleta, né? Tá, e a outra forma? Outra forma é com o rapixê. Você vê o peixe na beirada, você vai pegando com o rapixê. Olha só, pode falar pra gente aqui como é que é o rapixê, é só pra pessoal ver. Eu vou pegar o peixe, pra mim, eu gosto de pescar com o rapixê, porque pra mim eu não fico parado. E com o kakuri não, você deixa ali, você vai ter que esperar, então peixe no kakuri, pra poder cozer. E com o rapixê não, você, aonde vê, você vai pegando, pegando. Quando você vê, pensa que não, quando tá dando mesmo, você vê se o seu paneiro tá lotado e você volta. Ah, legal. Aí você bota ele no paneiro, que é esse... Aí a gente põe aqui nesse paneiro. Aham. Esse é o paneiro de coletar pra trazer. Ótimo. Chega aqui, a gente passa pras caçapas, aí vamos catar, tirar o cardinal, o que a gente precisa, né? Do peixe, o que for variedade. Aí separa tudinho, cada caçapa. Ah, legal. Vamos pensar que o peixe ornamental é pescar, dizer assim, vou pescar, já botaram na caçapa, já acabou o trabalho. Não. Chega em casa, tem mais trabalho ainda. Tem que trocar água. Tem que trocar água, é, tudo isso. Muito bom. Isso é a pescaria do... Tá ótimo. E o peixe que a senhora pega, vai pro mundo inteiro, né? É. Olha aí, ó, legal. Muito bom. Obrigado, Nossa Zete. Foi, não. Valeu. O que Advericks прив Sid vê-ä? O overall, по-cardinal, o ... Que é? Huh... Ha, ha! Aja, aja. Aja, aja.